Para fazer a mágica da moeda que se teletransporta de uma mão para outra, você vai precisar de bastante prática. Por que? É simplesmente e puramente habilidade. Eu faço isso daqui com a moeda, só que rápido, então você não consegue ver. Olha só, em câmera lenta, eu vou pegar a moeda e no momento que eu for fechar a minha mão, eu já vou fechando a mão, vou fazer assim a moeda, vou fechando a mão e já vou cruzando as duas, porque nesse movimento aqui eu jogo a moeda da minha mão direita para a minha mão esquerda e depois eu fecho, olha só. Só que isso feito de modo rápido, fica assim, olha só. Mais uma vez. Você só não pode fazer muito assim, porque aí fica óbvio para a pessoa, tá? Muito... Tenta fazer suave e mostrar. E aí você pode fazer a pergunta para ela também, ó, moeda na mão direita, cruzei, descruzei, que mão que tá? Ela fala, tá na mão direita, você abre, a moeda não vai mais instalar. A mágica da moeda que troca de lugar com a chave, você vai precisar de duas moedas, de cinco centavos da antiga e uma chave onde essa parte dela aqui seja redonda. Se não tiver esse furinho aqui de colocar o chaveiro, melhor ainda. Mas se tiver esse furinho, eu já vou te ensinar como você faz. O que acontece aqui é que eu tenho uma moeda grudada nesse círculo da chave. Eu colei ela com um super bonder aqui, tá? Uma moeda de cinco centavos, ela é exatamente do tamanho da chave. E aqui dentro eu coloquei um papel pintado de preto, porque se eu não colocasse, daria para ver pelo furinho a outra moeda lá do outro lado. Então eu pinto de preto um papel, coloco lá dentro, eu pego uma bexiga preta, coloco entre a chave e a moeda e eu já tenho meu gimmick pronto para fazer essa mágica. Coloco a moeda de cinco centavos na mão, deixo a chave na mesa. E a hora que eu for colocar a chave na mesa, eu não deixo a pessoa ver muito esse movimento, tá? Eu já pego, coloco e fecho. Por quê? Porque aqui é preto. Se eu deixar em cima da minha mão, vai ficar estranho, porque eu não vou estar vendo a cor da minha mão através do furinho. Coloquei a moeda aqui, ó, a chave, desculpa, já coloco aqui, já fecho e viro do outro lado. Agora, a hora que eu for pegar a moeda, na verdade eu estou pegando a chave, mas eu estou cobrindo essa parte da chave com meus dedos, olha só. E aí eu já coloco dentro da minha mão. E a hora que eu estalar os dedos e virar as mãos para cima, eu já viro colocando a chave na mesa para não dar aquele problema do furinho de novo e solto a moeda da outra mão. Ou seja, coloquei a moeda primeiro, coloco a chave já fechando, mostro a mão vazia, vou lá, pego a chave, mas cubro, tá? Colocar essa parte da chave com meus dedos, dando a impressão que eu estou pegando a moeda. Já coloco dentro da mão, viro as mãos, estalo os dedos, sei lá, o que você quiser fazer. Abro primeiro a mão da moeda, jogo na mesa, depois coloco a chave na mesa. Como a mesa é preta, não dá para ver a diferença do furinho e etc. Para fazer a mágica da moeda que desaparece na mão, você vai precisar de um baralho com ou um imã dentro, que é o meu caso aqui, tá vendo? Eu coloquei um imã dentro da caixinha, ou então você pode colocar uma fita dupla face na sua caixinha para a moeda aderir ou grudar aqui na moeda, na caixinha. Eu prefiro colocar um imã porque fica mais limpo. Coloquei um imã fininho lá dentro, mostro a caixinha de baralho e a moeda para a pessoa, coloco a moeda na caixinha, na verdade ela está grudada agora no imã, e na hora que eu virar a moeda para a minha mão, a moeda não vai cair na minha mão. Ou seja, esse é um falso depósito sem usar a habilidade manual, apenas uma aderência da moeda que fica magnetizada com o imã. Então a moeda grudada aqui na caixinha, você faz esse movimento, parece que a moeda veio para a sua mão, mas na verdade ela ficou grudada na caixinha. Você tem que fazer esse movimento, treinar esse movimento muito bem feito para não ficar óbvio, tá? Você não pode fazer assim, você tem que ver qual seria o movimento natural. Não pode deixar a caixinha virada para cima depois, você tem que virar ela para baixo e tomar cuidado com o barulho da moeda. Então, pegou a moeda, mostrou, colocou em cima da caixinha, como quem não quer nada, não dá muita bola para isso, vira, coloca devagar a caixinha na mesa para não fazer o barulho, então, estala os seus dedos e a sua moeda já foi. Bom, para fazer a mágica da moeda que penetra o cotovelo, você vai precisar de bastante prática, bastante treino, mas ela não é uma mágica difícil. Vamos lá. Você vai precisar pegar a moeda, deixou cair na mesa, pega com a mão direita, joga para a esquerda, raspa um pouco no seu cotovelo e aí você deixa cair de propósito. Você pega com a mão direita de novo, joga para a mão esquerda, esfrega mais um pouco e depois deixa cair mais uma vez de propósito. Pega a terceira vez, joga a moeda da mão direita para a esquerda, raspa mais um pouco e deixa cair e finge que está com um pouco de dificuldade de fazer essa moeda penetrar o seu cotovelo. Aí, na quarta vez que você for pegar a moeda na mesa e jogar para a mão direita, você vai fazer um falso depósito. Você vai fingir que colocou na mão esquerda, mas você vai deixar ela empalmada na sua mão direita. Como a pessoa estava muito acostumada a todo momento de você pegar a moeda na mesa, jogar da mão direita para a esquerda e esfregar, a quarta vez, quando você não fizer isso de verdade, ela nem vai perceber que você não está com a moeda na mão esquerda. Enquanto ela estiver focada aqui no seu cotovelo, que você raspa os seus dedos, que ela não está mais com a moeda, que ela vai achar que você está raspando a moeda no seu cotovelo, você pega a moeda que está com a sua mão direita e coloca atrás do seu pescoço. Dessa forma, você vai terminar com as duas mãos limpas e livres. Espero que você tenha gostado das mágicas de hoje. Se você quiser continuar assistindo mais mágicas com moeda e dinheiro, tem dois vídeos indicados para você aqui na tela. Se inscreve no canal para a gente chegar logo a um milhão de inscritos, deixe seu like para o YouTube continuar te recomendando os vídeos aqui do canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!